Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila Ávila, corretora de imóveis aqui da Imoto Sul, imobiliária de Guaíba. E a nossa ideia hoje é fazer um vídeo mostrando uma possibilidade bem bacana e ao mesmo tempo muito fácil para quem não tem máquina de costura ou para quem não sabe costurar assim como eu, de fazer algumas máscaras de tecido e eu quero mostrar para vocês como é que eu fiz algumas aqui para a imobiliária e para nós e quero dar essa dica. Você vai precisar de malha, que é aquele tecido quase elástico e se você quiser comprar a malha, você compra, o custo é bem baixo do metro, mas também você pode aproveitar a malha de camiseta, se você tiver em casa camiseta de malha que não está mais usando, dá para cortar e aproveitar a parte da camiseta. Eu fiz um molde com um prato de vidro, não com este aqui, tá? Eu fiz com um prato de vidro, aquele prato que é para servir, né? Então, ele é um pouquinho maior, mas você pode escolher, você vai fazer um molde, porque assim, por exemplo, para homem, você pode usar um prato um pouco maior ou para alguém que tenha barba também. Então, quem tem um rostinho mais fino, daí você faz um prato. A primeira medida do molde, tu vai ter que adaptar de acordo com o tamanho do rosto, tá? Então, daí eu peguei um prato, fiz um molde, também usei, né? Acabei usando material reciclado, peguei um calendário antigo para fazer esse molde, recortei, né? E também a gente vai precisar de tampinhas, assim. Para a máscara masculina, eu usei essa tampinha que é de suco, aquele suquinho de garrafa, tá? E para a máscara feminina, eu usei a tampinha de refrigerante. E aí, a primeira etapa, então, foi cortar a malha do tamanho do molde, né? Então, essa primeira etapa é muito fácil, né? A segunda etapa, então, eu coloquei, pode aproximar só aqui do tecido, por favor. Eu coloquei a tampinha, né? E fiz com uma caneta a marca aqui e com a caneta a marca aqui. Em casa, eu coloquei dois alfinetes, um de cada lado aqui e um aqui, porque a malha é um tecido que, ó, na hora que a gente vai cortar ela, ela dá uma mexida. Então, às vezes, ela dá um trabalhinho para o corte. Então, eu coloquei aqui o alfinete, firmou bem, aí eu fiz um piquezinho e cortei. Não ficou assim uma perfeição, mas consegui fazer aqui o cortezinho. Abrindo, vocês vão ver que fica assim, ó. Aquele molde que eu inseri no círculo, agora ele tem esses quatro furinhos. Então, é isso aí, gente. Aí está pronto, né? A máscara de tecido. Eu vou colocar a minha aqui para mostrar como é que ficou. E aí, preta, que a gente que, às vezes, gosta, né? De ter uma mais versátil, assim, dá para usar com todas as roupas, né? Você usa aqui. Pode usar soltinha quem fica um pouquinho agoniado com aquela pressão, Mas você deu uma dobradinha aqui embaixo. E arruma aqui em cima. Aqueles furinhos ficam aqui na orelha. Não precisa do elástico, né? E ajustando aqui. Está pronta, então, a máscara. Que é uma dica nossa, do Zemobzu. Espero que vocês gostem dessa dica e que possam aproveitar também. Um abraço e uma boa semana a todos. Um abraço e uma boa semana a todos.